Eu vivo feliz neste mundo, porque tem a minha mãezinha Eu vivo feliz neste mundo, porque tem a minha mãezinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha velhinha Todo dia eu peço a Deus que dê vida e saúde pra minha velhinha Oi mamãe, se você está me ouvindo agora Essa valsinha bonita que fiz mamãe oferece a senhora Oi mamãe, se você está me ouvindo agora Essa valsinha bonita que fiz mamãe oferece a senhora Eu sei que ela vive pensando Onde anda o filhinho seu Eu sei que ela vive pensando Onde anda o filhinho seu Mamãe, se você está me ouvindo Eu vivo feliz com as graças de Deus Mamãe, se você está me ouvindo Eu vivo feliz com as graças de Deus Oi mamãe, se você está me ouvindo agora Essa valsinha bonita que fiz mamãe oferece a senhora Oi mamãe, se você está me ouvindo agora Essa valsinha bonita que fiz mamãe oferece a senhora Oi mamãe, se você está me ouvindo agora Você está me ouvindo agora Já está me ouvindo agora Está me ouvindo mais Vou fiz mamãe os outros iminádicos, amaste e ainda fica muito fr�� Obrigado.